O prefeito de São Paulo, João Dória, começou o seu primeiro dia de mandato implantando o projeto Cidade Linda, que consiste em pôr da árvore, tirar faixa e cartaz que tá grudado aí pelos muros da cidade, desentupir esgoto, cobrir buraco de calçada, limpar monumentos históricos, cobrir pichação... E esse último item causou polêmica pra caramba. Por quê? Porque no meio disso ele acabou apagando também grafite, que é arte, pichação, será que é? É, começou a rolar uma discussão, dividiu o São Paulo mais uma vez e agora todo mundo tem uma opinião sobre isso. E eu quero saber qual é a sua opinião. Ah, eu não curti, eu acho que a arte é uma coisa que não deve ser mexida. Eu não gostei. É uma merda, né? Mas lógico, tá tirando a cor tudo. Eu entendo por que as pessoas são contra e por que as pessoas são a favor, na verdade. Uma perda de tempo que você tá fazendo. Você tem coisas mais prioritárias pra se tratar. Ah, envolve duas vertentes, né? Pichação é uma coisa e grafite é arte, né? Caraca, o São Paulo é exatamente tipo arte urbana em São Paulo, velho. É característica daqui, né? Ai, fica tirando do cara. Absurdo. Ele falou que quer renovar a pintura. Tipo, ele não tá querendo apagar tudo, deixar tudo cinza. Ele tá querendo novas artes, renovação. O que tem que ter sempre? Renovação. O artista grafiteiro, ele teve a sua pintura apagada. E a forma de expressão do picho, que é uma forma de expressão, não é arte. Mas também é uma forma de expressão, está sendo mais marginalizada do que antes. Acho que não se justifica nesse momento, logo no começo da administração. Acho que tem muitas outras prioridades, muitos outros problemas, muito mais graves, que ele deveria estar atacando. Essa primeira vez que eu venho pra São Paulo, eu não sentia ser tanta diferença. Porque eu continuo vendo, tipo, bastante grafite. E acho que é uma coisa que é um dos grandes atrativos da cidade, querendo ou não, pra quem realmente gosta. Eu acho que quem já pintou naqueles muros deve estar muito ofendido, realmente. Mas se for pensar do lado lógico, faz sentido ele querer cobrir aquilo em algum momento pra pintar coisas novas em cima. Na verdade, se ele fizer o que ele está propondo, que é um muro com jardim, eu acho que vai ficar mais interessante. Eu acho que isso é bom, é uma alternativa boa e vai melhorar a qualidade do ar, mas eu não sou a favor de deixar a cidade toda cinza. Mas se for só ficar no papel, eu acho que as pinturas são muito melhores. Se ele conseguir manter os dois, tanto a arte como a área verde, eu acho que vai funcionar bem pra cidade. Você chegou a ver algum muro desse pintado antes e depois? Eu vi foto só, não fui lá ainda, se alguém quiser me levar ali pra dar uma olhadinha. Aí eu posso opinar melhor daí. Isso foi uma indireta? É, não sei, vocês estão ocupados depois? Como é que tá o horário de vocês? Acho que essa é a última mesmo, a gente já tava encerrando aqui, não é pessoal? A gente, vamos nessa então. Eu ia fazer outra pergunta, mas eu não preciso mais. É totalmente inegável que o prefeito está fazendo um monte de coisa legal em tão pouco tempo. Só a diminuição da fila de espera do SUS já é incrível. Ele acabou de destinar uma grana pra pagar os professores da escola pública de São Paulo. Isso é incrível. Ele até botou banheiro pra gente cagar na rua no ar-condicionado. Ih, muito obrigado, João Dória. Valeu. Só que a polêmica é sobre a pintura da cidade. E é claro que a gente vai fazer piada com isso. Todo mundo entende, não é? Não, não é todo mundo que entende. E é maluco, cara. O João Dória pintando tudo de cinza. Eu acho que, na cabeça dele, ele não virou prefeito de São Paulo. Na cabeça dele, ele comprou uma casa muito grande. Que pra ele, ele tá assim, ah, o espaço é legal, só não gostei da cor. Eu vou trocar. Porque o cara da vez pinta muro, o outro pintava calçada. Eu não sei se a gente tá elegendo prefeito ou zelador de prédio. É muito maluco o que tá acontecendo em São Paulo. Meu pai mandou uma mensagem. Meu pai mora no Mato Grosso. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, Filho, eu fiquei sabendo que o Dória é um cara super playboy. Na faculdade, ele não usava lapiseira porque ele odeia grafite. Não, pai. Não manda essa. Eu vi no Facebook um cara falando assim, o Dória é muito playboy. O problema dele é que ele não sabe a verdade das ruas. E o primeiro comentário embaixo tinha 50 curtidas de um amigo do cara falando assim, cala a boca, você mora em Higienópolis e estuda no Mackenzie. E aí eu vi que assim, não, a pichação é a mensagem de quem não tem voz. É a mensagem do povo que não tem voz. Pô, a mensagem do povo que não tem voz. Tá bom, então alguém me explica o que é FPD veneno. Eu não tô entendendo sua mensagem, cara. Eu quero muito, mas eu não tô entendendo. Ou então quando o cara bota assim, Zé L, vida louca, e fala, eu sou um artista. Não é, cara. Não é a mesma coisa que eu estiver muito bêbado. Vou pra frente de uma igreja, começo a mijar pra cima, chego aí e falo, E aí, cara, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo arte, cara. Eu sou um chafariz, olha só. Faz sentido. Eu tô vendo que esse projeto, Cidade Linda, o nome do projeto é Cidade Linda, pintar tudo de cinza. Lindo, Dória. Lindo. Mas a gente começa a perceber também, pelas reações, que provavelmente São Paulo é como uma mulher feia, bem maquiada. Porque foi só tirar a tinta e o pessoal falou, Põe de novo! Põe cor aí, cara. Não ficou legal. E os caras também começaram a pichar, né? Tá tudo cinza e começaram a pichar em cima já. E eu assim, Dória, não dê vexame, São Paulo não é Miami. Hum, riminhas. Eu fico imaginando se o Dória não vai de madrugada, quando ninguém tá vendo, ele pega o espreleiro, e bota assim, Pichador, não enche o saco, senão eu mando a PM queimar o seu barraco. Hã? Não entendi essa. Exato, é o que eu tô falando. Eu também acho uma merda. A gente tá junto, cara. Hã? Você não tá junto comigo? Você acha que tá legal pintar tudo de cinza? Mas você quer debater isso agora? Hã? Eu tô vendo essas parcerias que o Dória tá fazendo, que é iniciativa privada, eu acho maneiro que ele faça iniciativa com a... E falar com a galera e tudo mais, porque eu acho que ele pode fazer umas boas parcerias, por exemplo, o Trump tá construindo um muro, o Dória pode chegar lá e falar, deixa que eu pinto, cara. E pra falar a verdade, de verdade mesmo, a gente vê isso no Facebook todo dia, a discussão da vez é sobre pichação, é sobre vandalismo, é sobre grafite, é sobre tudo que tá sendo feito, e eu sei que isso não importa muito pra gente. De verdade, a gente que não é grafiteiro, ou pichador, ou qualquer coisa parecida, ou trabalha na prefeitura pintando tudo de cinza, isso não interessa pra gente. Deixa que faça o que quiser, a gente não vive isso. O nosso coração bate veloz mesmo, a gente tá feliz pra caramba, é com outra coisa, cara. A gente tá feliz que a marginal agora é 90 por hora, porra! Vamos nessa, São Paulo! Aê! Eu quero atropelar mendigo, cara! Caguei pra pichação! Eu quero é matar gente com meu carro! Obrigado, prefeito! Agora que tá tudo pintado de cinza, se você pudesse pichar uma frase num muro cinza desse, que frase seria? Eu acho que eu picharia que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Pichos também é arte, fora tema. Boa! E aí você faria coraçãozinho também? Com certeza! Dória, a nossa liberdade de expressão há anos atrás, ela já foi enforcada com o Herzog, não façam mesmo. Não consigo pensar em nada. É uma boa frase. Não consigo pensar em nada, gente. Nada. Acho que botar no muro, não consigo pensar em nada, é uma boa frase. Sim. Eu ia colocar uma coisa bem polêmica, Friends é uma merda. Eu acho que a gente encerrou agora esse papo aqui. É... A sua borracha não apaga a minha tinta. Mas isso foi daquela borracha que tem duas cores? A vermelha apagava a caneta, cara. Você acha que não apaga, picho? Não, não apaga não. Não. A tinta é mais forte, prevê laçera sempre. Essa é a boa palavra que você falou agora, cara. Vou nem repetir que eu não vou conseguir. Entendeu?